Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje eu trouxe pra vocês uma salada de macarrão, tá? E nessa salada eu vou usar abobrinha cortada em cubinhos, olha aqui tem uma abobrinha e meia, não uma xícara bem cheia de 240, né bem? Isso! Aqui eu tenho uma cebola média picada olha aqui o tomatinho cereja use a quantidade que quiser é porque não vai mudar a receita, tá? Aqui eu tenho azeitona, pode ser verde ou preta é que eu tenho a preta hoje em casa aqui eu tenho manjericão e aqui eu tenho cheiro verde de salsinha com cebolinha, tá bom? Então vamos começar? Olha aqui gente, o macarrão já está cozido e eu no caso aqui utilizei meio pacote, acho que o pacote tem 500 gramas, né bem? Isso! Então 250 gramas, né? Isso! Então é isso aí Então vamos lá começar? Vou pegar uma bacia para misturar os ingredientes Vou fazer o seguinte, olha vou pegar a abobrinha e colocar aqui coloquei toda a abobrinha vou colocar a cebola vou colocar o tomate cereja a azeitona vou pegar umas folhinhas, tá? de manjericão e vou colocar aqui no meio para dar um cheirinho, né bem? É gostoso, eu gosto muito do manjericão ele dá uma perfumada legal Sim, acho que isso é o suficiente vou dar uma misturada aqui agora vamos temperar com azeite bastante azeite, tá? Essa receita é bem parecida, né bem? como a outra receita que eu já fiz É isso Tá? É que muda um pouco os ingredientes o sal a gosto que depois no final se não tiver bom vocês corrigem Então procura sempre colocar menos, né bem? Isso Ó Só vou colocar sal azeite e vou colocar lógico um pouquinho de aginomoto, tá? Quem quiser colocar pimenta do reino aqui também fica legal Agora isso aqui, gente eu vou pôr no forno o forno já está ali pré-aquecido, né bem? Isso De 190 a 200 graus Agora vou pegar uma forma Ó Vou despejar isso aqui na forma Olha Coloquei aqui na forma e agora vou pro forno Isso aqui vai mais ou menos, olha gente de 15 a 20 minutos, tá bom? Então vamos lá? Pronto Então daqui a pouco eu volto Certo? Pronto, gente A abobrinha ficou pronta aqui depois de 25 minutos, né bem? Vai depender do forno de vocês, tá? Pegar aqui, olha Ui, tá bem quente Cuidado aí Pronto, olha Agora eu vou pegar um bão pra misturar toda essa salada, tá? Na verdade eu não vou pegar bão não Já, a salada já está aqui, ó O macarrão já está aqui nessa Já usa aí É, já vou usar aqui mesmo, tá? Porque depois eu emprato Então aqui vamos colocar Só que está quente Deixa eu pegar um paninho Ó Colocar tudo aqui Esse aqui também, gente Eu falo que é uma salada Porque come frio Mas isso aqui substitui uma refeição Na boa, né bem? Ah, substitui Não precisa de mais nada Ó Daí é só misturar aqui, olha Vou colocar cheiro verde também Pra ficar mais gostoso Pouquinho, olha Cebolinha E Salsinha Tá? E agora vamos temperar Vamos colocar sal Não coloque muito Porque eu já coloquei Sal pra cozinhar o macarrão, né bem? Não vai esquecer, gente Desses detalhes Pra não salgar A comida Colocar o adinomoto Vou colocar Um pouquinho de vinagre E vou colocar azeite Pronto Coloquei o azeite, tá gente? Agora vamos misturar Misturar bem Legalzinho Pros temperos Pegar todo o macarrão, né bem? Verdade E é um prato que vocês Podem usar os legumes Que vocês quiserem, né bem? É o que vem na geladeira aí É Ó, vou pegar agora Uma travessinha, tá? Vou colocar a salada aqui Porque ficar no plástico Não é legal, né bem? Então vamos lá Ó Olha que bonito Pronto Aqui tá a salada pronta, gente Olha aqui Muito boa, né? Quer provar, bem? Prova você, não quer provar? Ah, pode ser também É que daí eu vou falar Que tá uma delícia, né? Não, tá uma delícia Ué Então vamos lá, gente Se tiver ruim, fala Tá ruim Não ficou boa É, tem que falar a verdade, né? Então Vamos lá Que delícia Muito bom A gente come isso aqui Com gosto, gente O meu pessoal Ficou muito bom O de vocês Vai ficar melhor ainda Façam aí, tá? Mas antes disso Não se esqueçam De se inscrever no canal Dá um like Ative o sininho Compartilhar Tá certo? Então até a próxima, gente Tchau 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 Tchau